Bom dia! Bom dia pra você que tá cumprindo o programa da comunidade, bom dia pra você que a partir de agora vai ficar junto comigo, junto aqui com a produção do Agora, com a direção, com os nossos cinegrafistas, com a técnica, com todo mundo que faz esse programa acontecer. Muito obrigada aí por você estar conosco nesses 50 minutos, vai ficar com a gente esses 55 minutos e também ligando 3307-3951 e 3307-3952, esses são os nossos telefones pra contato, onde você também pode mandar o seu WhatsApp pelo 8177-2096. Manda sua foto, manda sua mensagem de voz, manda um vídeo, todos aqueles flagrantes que você pega aí durante a ida pro trabalho, durante a ida pra escola e não tinha onde mostrar, sua hora chegou e a gente te dá o crédito, hein? Todas as informações que você precisa saber e compartilhar conosco, nós estamos aqui. São 11 horas e 34 minutinhos, muito obrigada pela sua audiência. Vamos falar do nosso Agora Impresso. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, edição de número 736, 17 de março de 2014. Que destaca aqui, essa notícia de capa, policial civil preso por sequestro e extorsão. Essa aqui, até que se investigue, né? Mas essas são as primeiras informações que nós temos. Essa parte aqui da polícia que a gente fica com vergonha, que a gente fica triste. Essa é a parte da polícia que a gente lamenta. Esses policiais não são aqueles que trabalham por ideal. Eles invadiram a casa de uma comerciante, a Ana Maria Batista, de 43 anos, alegando que estavam procurando por entorpecentes. Quando não encontraram a droga, detiveram-na e acabaram levando-na pra delegacia, onde ela ficou presa por 5 horas, ficou detida por 5 horas. E somente ia ser liberada. Se ele se desse pra esse, pra dois policiais, 10 mil reais. Eram investigadores lá do 19º DIP, o Eber Batista. Ele foi preso em flagrante por homens do Grupo Vera. Justiça é feita na hora. Eu gosto é assim. Quando a justiça é rápida e é feita na hora. Esse é o destaque da primeira página do nosso Agora Impresso. Tem destaque aí da outra página? Página 16. A Lopra também, né, Cris? Tem gente mais vestida na página de aí, mas você pega logo essa, né? É uma coisa horrorosa. Ex-a-fé de Neymar, Patrícia Jordani faz ensaio sensual. Do outro lado da Patrícia, Jordani também tem um ex-a-fé, que é a Marquezine, que tá bem vestida, tá? Vestidinha e tal, só com a buchinha de fora, com a barriguinha de fora. Tá aí o destaque da página 16. Agora, só o que interessa em mais de 150 pontos de vendas, não se esqueça que você também pode comprar. No mesmo zonaleiro que você compra o seu Agora e o seu Amazonas em Tempo, o seu Team Chip, por apenas 5 reais. Vamos lá, minha gente! Você que tá acompanhando o programa da Comunidade, vamos saber o que nós temos hoje no programa. Hoje o programa da Comunidade. O Agora destaca Ronda Policial. Um bebê recém-nascido foi encontrado morto na zona norte de Manaus. Que tristeza! Que tristeza! Olha só, eu vou comentar uma situação que eu vou conversar com você agora. Da hora que a gente for falar sobre essa questão do bebê, vou comentar com você uma situação das mulheres do período natalino, que uma amiga minha que é médica, ginecologista, comentou comigo e a gente vai conversar aqui no programa. E ainda, duas pessoas são presas no Parque das Laranjeiras. Presas por quê? Porque estavam sendo acusadas de tráfico de entorpecentes. Com elas, 15 quilos de drogas também foram apreendidos. E ainda no programa da Comunidade de hoje, você vai conferir. Policial militar foi morto no Armando Mendes, zona leste de Manaus. Esse é o segundo policial assassinado em menos de uma semana. E ainda, você vai conferir aí a denúncia da comunidade, moradores da comunidade de Assis, da colônia Terra Nova, pedem socorro. A falta de estrutura é um problema que nunca, nunca foi resolvido. E ainda você vai conferir as notícias da capital e do interior. Aqui na capital, mãe e filha são atropeladas na zona leste de Manaus, em Rio Preto da Eva. A notícia também vai de encontro aí com a questão do trânsito, onde pai e filho também foram atropelados e morreram. E o outro filho está em estado grave, no Joãozinho, no Hospital e Pronto de Socorro da Criança Infantil, João Lúcio. E hoje tem... Muda essa música, muda essa música. Vamos embora falar de coisa alegre, porque hoje tem... Hoje tem o segredo do potre. Preparem seus palpites para ganhar uma impressora do Manauara Suprimentos. Você que está em casa, fica ligado. O programa da Comunidade U agora, desta segunda-feira, já está no ar. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 38 minutos. E a gente vai falar da Comunidade Assis. Lá, adultos, crianças, todos sofrem com a falta de infraestrutura na Comunidade Assis, na colônia Terra Nova. Praticamente, os moradores pedem socorro pela falta de estrutura. E um problema que nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido. É lama, é barra, é sujeira, falta de levar lixo. É agora que a gente vai ver. Aqui na tela. O problema revolta os moradores. O mato por aqui já tomou conta da rua. E essa parte capinada foram os próprios moradores que limparam. Não tem limpeza aqui. Quando passa, a gente chama. Eles não venham. Eles estavam aqui essa semana. Eu chamei. Corra do barranco que caiu. Corra do lixo aqui que está na rua tomando de conta. Que não tem asfalto. Eles não vieram. Eles disseram que iam passar aqui e não passaram. A maior parte que a gente faz é estar indo lá no distrito de obra. Vem hoje, vem amanhã. Vem hoje, vem amanhã. E nunca vem. Nessa rua, o asfalto não existe. Na rua Sabiá, os bueiros estão abertos. Aqui não há calçadas. E quando chove, tudo fica lagado. Segundo os moradores, um SAMU não entra aqui e nem a polícia. Não entra o carro do lixo. Entra aquela caçamba que só falta capotar quando entra para pegar o lixo. E o carro do lixo mesmo não entra. Aí a polícia não entra. O SAMU não entra. Morre alguém aqui para o SAMU vir buscar. Não vem porque não pode entrar. Olhe pela gente aqui na comunidade Assis. Que nós precisamos de ajuda. As crianças brincam por aqui mesmo, sem nenhum tipo de estrutura. E sentem falta de um espaço para o lazer. A gente precisa de uma quadra de esporte, de lazer. E quero que o prefeito olhe para esse bairro aqui. Que ele envie a prefeitura. Porque tem bairro por aí que começou depois desse aqui e já está melhor do que o nosso. Eu ia dizer que essas crianças não sabiam nem o que estava acontecendo. Mas depois dessa entrevista do Eliel, eu não posso mais dizer isso, né? Enquanto o outro senhor lá está falando, o morador lá da comunidade Assis está falando, a gente percebe as crianças atrás brincando, sorridentes. E eu ia dizer, coitadas, né? São inocentes que não sabem o que está acontecendo. Mas o Eliel veio e foi providencial. Depois do Eliel, a gente pode dizer que essas crianças lá da comunidade Assis não sabem o que está acontecendo? De jeito nenhum. O Eliel foi claro. Eu preciso de uma quadra de esporte. A gente precisa de uma quadra de esporte. Nossa Constituição Federal prevê lá o lazer. Com garantia, com direito, né? De nós, cidadãos. Sabe por que a Constituição prevê? Porque o lazer, o esporte, é qualidade de vida. O lazer e o esporte tiram as crianças, ou pelo menos evitam que essas crianças, enveredem pelo mundo do crime, pelo mundo da ociosidade. O esporte, ele agrega, ele faz com que as pessoas se unam e trabalhem pela comunidade. Por todos aqueles que estão ali naquela briga tentando ganhar, tentando se sair melhor no esporte. É para isso que o esporte serve. Para trazer mais ideias do que é uma boa convivência. Para tentar melhorar o convívio social. E principalmente ensinar para essas crianças o que é a solidariedade, a fraternidade, o apoio ao colega. É para isso que serve o esporte. Aí, quando uma criança dessa aí vem e diz, eu estou pedindo uma quadra de esportes. Ela só pede uma quadra de esportes. Para ela poder, junto com os amigos, não ficarem aí perdidos, sendo influenciados por más companhias e enveredando pelo mundo do crime. É por isso que essa criança quer esporte. Agora, óbvio, como é que um carro... Olha aí, olha só essa rua. Para aí, Gris. Volta um pouquinho, Cristiano Loureiro. Como é que uma viatura da polícia ou uma ambulância do SAMU vai passar por uma rua? Não tem como passar por uma rua como essa. Andar aí já é difícil. Imagina trafegar aí com o veículo. Olha as condições dessa rua. Agora, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf já respondeu para o programa da comunidade. A comunidade de Assis fica lá no Terra Nova, não é isso? E o bairro já está passando por uma reforma. As ruas principais já estão sendo submetidas a obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e, segundo a Seminf, para chegar na comunidade de Assis... Está faltando pouco. Está faltando pouco. Tomara que chegue, porque os moradores da comunidade de Assis, inclusive nosso repórter que foi lá fazer a matéria, o Arley Santos, pediu que eu mandasse um beijo para todo mundo. Muito obrigada por terem tido a coragem de falar com a nossa equipe. E muito obrigada por estarem reclamando e pedindo providências para o seu bairro. Porque uma cidade que vai receber jogos internacionais, pessoas que virão do mundo inteiro, ainda prestar esse tipo de serviço e prestar esse tipo de contas aí para os moradores, olha só isso. Solta essa imagem aí, Cris. Vamos embora ver a imagem toda. Olha só isso. Como é que uma pessoa tem qualidade de vida? Como é que... Olha só o lodo, essa água suja. Separa aquela imagem, Cristiano Loureiro, por favor. Rapidinho, separa aquela imagem do menino, da criança jogando a bola perto do bueiro destampado. Olha o perigo. A criança brincando perto de um bueiro destampado. E é um buraco enorme. Não é um bueirinho pequeno, não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha aí a bola correndo, né? Olha só isso. Isso é um perigo. É um perigo. E olha só. Elas estão aí de dia, brincando. Ainda podem ver o buraco. E à noite, será que tem iluminação? Será que tem poste de iluminação pública para poder evitar que uma pessoa andando por aquele caminho ali não caia nesse bueiro? Não caia nesse buraco? Não pode uma comunidade viver sem condições nenhuma. Sem infraestrutura nenhuma. É assim que essas pessoas estão vivendo. Precisa-se de providências imediatas. E a gente vai ficar de olho na Selife, que já garantiu que vai fazer todas as manutenções, as reformas aí nessa rua, na comunidade de Assis. A produção falou com a Selife, a Selife garantiu que assim que terminar as principais ruas lá do bairro Terra Nova, vai fazer o serviço na comunidade de Assis. E a gente vai ficar, ó... A gente vai ficar, ó... Tô de olho. Tô de olho. 3307-3951, 3307-3952. São os nossos telefones para contato. Nossa linha direta aí com você. E tem telespectador na linha, querendo falar com o programa da comunidade, querendo falar com a gente aqui do programa. Alô? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Rose, hein? Oi. Do Residencial Viver Melhor 2. Oi, Rose, do Residencial Viver Melhor 2. O que que tá acontecendo aí? É que toda noite tá indo embora a luz. Toda noite vai embora a luz. Aí tem dias que a luz só chega às 6 horas da manhã. A gente fica naquela quintura. Houve barulho de criança chorando. Tem idoso aqui também. E fora o eletrodoméstico, né? Que a gente fica na agonia. Com medo de perder o eletrodoméstico novo, que a gente não vai pagar ainda. Quantas horas fica sem energia? Uma média. Olha, ela às vezes começa no horário daquela novela, de 8h30, aí vai, volta, vai, volta. Aí a gente vai lá no contador, desliga, aí demora, volta de novo, a gente vai, liga de novo. Aí quando é a terceira vez, vai e fica demorado. Tem dias que fica até 6 horas da manhã. Ok, muito obrigada, Rose. Fala com a nossa produção aí, que a nossa produção vai tentar manter contato com a Manaus Energia, não é isso? Agora, escuta só uma coisa. Como é que mantém crianças calmas, tranquilas e tendo uma boa noite de sono sem energia elétrica, sem pelo menos o ventilador funcionando? Tem condições? Alguém consegue dormir só no ventilador ainda aqui? Quem não tem outra alternativa, dorme, né? Mas sem ventilador, sem nada. Só se tu pegar uma capa do famoso disco de vinil, lembra daquele disco de vinil que tinha aquela capa, aquele papelão assim que servia de abanador de vez em quando? Não dá, gente. Não dá. Não dá pra ficar com essa instabilidade na energia. E ainda, o que é pior, quando falta energia não é o problema. O problema pior é quando volta, que aí pode prejudicar todos os aparelhos eletroeletrônicos, tudo que essas pessoas passam uma vida inteira construindo. Não dá pra ser desse jeito, né? Vamos tomar providência aí, a nossa produção vai tentar falar com a Manaus Energia pra poder saber que providência, o que é que tá acontecendo e como é que se vai resolver esse problema lá do residencial viver melhor. Ok? São 11 horas e 47 minutos. Vamos mudar de assunto rapidinho? Vamos mandar beijo. Um beijo especial para a Bia Feitosa, Adriana Barbagalo, Bernadette Alves e Suzana Alves. Beijo, peixinho, coração explode, que a gente tá com saudade. Pronto, beijo dado. Você que tá comprando o programa da Comidade, chegou a hora de falar de mudança de vida. Sete felizes ganhadores fizeram muita festa na manhã de ontem quando souberam que ganharam no Amazonas da Sorte. O primeiro prêmio, 16.600 reais, contemplou o Allen Gomes Guimarães do Centro. O segundo prêmio, mais 16.600 reais, foi dividido, viu? Foi dividido para Manuel Luiz Moraes e Rian Dene Moraes. O segundo prêmio, também 16.600 reais, foi dividido para Acelene Fagundes, José Rodrigues Vieira e Juliana Souza dos Santos. E o tão esperado quarto prêmio da semana especial foi para o João Ricardo Azevedo de Castro, do Novo Israel. Ele ganhou sozinho, sete para o economy, mais 20 mil reais. Premiação sugerida no valor líquido, total de 200 mil reais. Livre do Imposto de Renda, né? Olha só que legal. Parabéns aos ganhadores. É muito importante que você, cliente do Amazonas da Sorte, preencha corretamente o cupom do título. Coloque sempre seu nome completo, número, telefone e também o endereço, viu? Além de facilitar a localização do ganhador, o preenchimento correto garante a propriedade do seu prêmio. No próximo sorteio, só no quarto prêmio, tem 100 mil reais. Pegue e sela o seu título, pegue e sela o seu Amazonas da Sorte. São 100 mil reais que podem mudar a sua vida. E além disso, você pode ganhar 8.300 reais, do primeiro ao terceiro prêmio. Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. São 11 horas e 49 minutinhos. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, olha só que encontro triste. Um bebê foi encontrado dentro de um saco de lixo. Um bebê do sexo masculino foi encontrado dentro de um saco de lixo. Isso é que é tristeza. O inocente não sabia nem o que estava acontecendo. E aí? É assim que ele foi descartado. É daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E aí? É daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.